Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Gosto de um papo, brincadeira, minha raça é brasileira, tô aí para o que der e vier Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Sou amigão da garotada, sou a mão da bicharada e tô aí para o que der e vier Já machuquei os corações lá em Paris Dá um beijinho no meu bico, toda francesinha que já fui a fã, tá aí lá no TVG Dansei até o rock, toma, dá-me, roliguei Com o que eu amo, eu bota, não, amazonas, arara, bota, rosa, jatoré, ou louro Nunca abandonei, se eu volto todo dia de manhã Trabalho tanto, tanto, que já estou pra se tantão, tantão Caramba! Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro José Qual é que é? Qual é que é? Eu te falei que o bicho ia pegar Qual é que é? Qual é que é? Pegou! Eu sou o louro, sou o louro José Qual é que é?